Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha adoentada Não come, não estuda, não dorme, não quer nada Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Mas o doutor não examina, chamando o pai de lado Me diz logo isso de normal É da idade, tem que enfrentar menina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, ela só quer, so pensa em namorar E a gente só quer, saiba em namorar Namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar De manhã cedo já tá pintada Só vive suspirando, sonhando acordada O pai leva o doutor, a filha aduentada Não come, nem estuda, não dorme, nem quer nada Ela só quer, só pensa em namorar 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 Mas o doutor não examina Chamando o pai de lado, lhe diz logo surdina Que o mal é da idade, que tratamina Não há um só remédio em toda medicina Ela só quer, só pensa em namorar 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 Obrigado.